Música Meus amores, tudo bem? Vamos para mais um vídeo para esse canal? Pessoal, hoje a gente vai fazer um brinquedo muito legal que está na moda, está super em alta, tá bom? E o bom, pessoal, é que a gente vai fazer ele reciclado, tá certo? Então, assim, né? Às vezes a gente não tem dinheiro para toda hora estar indo comprar um brinquedo, às vezes a criança gosta, né? Então, assim, e eu vou estar passando essa dica hoje para vocês, tá bom? A gente vai fazer hoje o Pop It, pessoal, é isso mesmo, tá? Aquele brinquedinho que é super, sabe? É coloridinho, que está super na moda, pois é. Mas antes, eu vou falar para vocês, se vocês não conhecem o meu canal, pessoal, por favor, se inscrevam, é todo mundo que está aqui, não paga nada, ativa o sininho, acho que o joinha que eu vou ficar bem agradecida, tá bom? Vou pedir para vocês também, pessoal, tá certo? Compartilhar, meus amores, com o máximo que a pessoa se puder para estar me ajudando, tá bom? E também, meus amores, eu vou deixar o link para vocês das minhas redes sociais na descrição do vídeo, tá? Para vocês me seguirem por lá também, tá certo? Pessoal, vou também estar agradecendo a cada um de vocês que chegou comigo até aqui, os que vão chegar, tá bom? Peço a vocês, encarecidamente, que vocês continuem aí comigo, tá bom? E Deus abençoe a vida de cada um de vocês, é muita gratidão a Deus e a vocês, tá bom? Então vamos lá ver o que eu vou apontar hoje, bora! Pessoal, o nosso brinquedinho, a gente vai precisar de tesourinha, tá? Eu estou usando essa faquinha aqui, ó, com a pontinha, tá? Ela é super, ó, ponta super aguda, bem apontadinha, bem afiadinha, tá? Não pode, pessoal, estar deixando criança mexer com faca, tá? Então, assim, se a criança quiser fazer esse brinquedo, tem que ter um adulto supervisionando, tá certo? Então deixa a criança só mexer com cola e vocês cortam para a criança, tá certo? Não deixa a criança mexer com faca, pessoal, tá? Que não é, não pode, a criança pode se cortar, aconteceu um acidente, não é bom, né? Deus o livre, né? Então, assim, tá? Tomem todo esse cuidado, tá certo? Então aqui, ó, tesoura, né? Estou usando também essa tesoura grande, tá certo? Caneta, depois eu vou pegar a régua que também vou precisar Eu estou usando esse prato de bolo, tá? Ele é um prato que é servido bolo, não é aquele pires, tá, pessoal? Esse aqui é um pratinho mesmo de sobremesa, de bolo, tá? Então não é aquele piresinho que é pequeno, tá? E aí, tem o prato normal de comida e tem um pratinho que é menor do que o prato normal Eu estou usando o menor, tá? Que é o... geralmente chama de prato de bolo, né? Vamos usar, pessoal, EVA colorido, tá? Eu estou aqui, ó, EVA branco, verde, tá? Eu tenho aqui pedaços de azul e de vermelho, tá certo? Aí a cor vocês que mandam, tá? Vocês podem usar amarelo, pode usar rosa, a cor que vocês quiserem, tá bom, meus amores? Vamos precisar de uma prancha, tá certo? Vocês também podem usar o ferro de passar, quem não tiver a prancha, tá? Eu vou usar porque eu tenho, tá certo? E aí, meus amores, vamos usar aqui também papelão, tá, ó? Então aqui, ó, eu tenho o nosso papelão e também, pessoal, deixa eu achar a abençoadinha aqui Que eu não sei onde eu coloquei ela, aqui, ó Nós vamos precisar de uma moeda de cinco centavos, tá bom, ó? Então esses aqui são os nossos materiais, tá? Eu vou começar fazendo isso aqui, ó Pegar meu papelão, tá, ó Passar pra cá Ó Vou pegar o prato, pessoal, ó Vou por em cima do meu papelão Ó Tá, ó Põe aí em cima do papelão, o que que eu vou fazer agora? Eu vou contornar com a caneta em volta, tá, ó Pra fazer o nosso círculo, tá, ó Ó Ó Tá certo, ó Então fiz aqui o nosso círculo, até risquei meu prato, viu Pronto, já tirei já E aí, eu vou tá cortando com a tesoura, tá bom? Pessoal, cortamos aqui o nosso papelão O que a gente vai fazer, ó A gente vai medir aqui, tá? E vamos fazer, ó É... o circulozinho com a moeda Tá certo, ó Ó Tá bom, ó Tá? Vou fazer mais um aqui, ó Tá? Que a gente vai começar com três, tá? E vou fazer outro aqui Tá certo? Aí, pessoal Aqui, ó Vou medir novamente Vou fazer um Dois Três Quatro Cinco Tá? Então aqui é só isso aqui, tá? E eu vou fazer, ó Vou fazer duas carreiras com três Que é a primeira e a última E duas carreiras com cinco Tá? Circulozinho com a moeda, tá bom? Então assim que eu desenhar tudo Eu já volto com vocês pra mostrar, tá bom? E eu vou pegar o EVA, pessoal, tá? Vou colocar meu EVA aqui, ó Tá? Vou pegar aqui o prato Tá? E vou também riscar com a caneta Tá certo, ó? Então eu vou fazer o círculo também No EVA, tá bom? E depois que eu fazer o círculo no EVA A mesma coisa que eu fiz no papel Eu vou pegar a moedinha, tá? E vou tá fazendo as bolinhas, tá certo? Ou então vocês podem fazer o seguinte, ó Se vocês quiserem ficar Pra ficar bem exata a medida Depois que vocês furarem aqui o papelão, tá? Vocês pegam ele, colocam em cima do EVA E risca com a caneta Pra ficar os furinhos todos iguais Tá bom? Aí vocês vão fazer a bolinha Com a caneta, tá bom? Passando por dentro do Do nosso círculozinho furado aqui Tá? Aí vai dar a medida exatamente certinha Pra vocês não é que for colar o EVA em cima Tá certo? Então vamos lá, né? Eu vou riscar aqui com Pessoal, ó Aí eu já cortei até um aqui, tá certo? O que acontece, ó É que o correio passou ali, tá, pessoal? Aí eu dei uma Ó Pegar a faquinha, ó Tá, ó Ah, também já desenhei tudo aqui, ó Como eu mostrei pra vocês, tá? A gente vem com a faquinha Com muito cuidado, tá certo? Vocês podem estar usando o canivete Mas eu prefiro a faquinha, tá? Vamos cortando assim, ó Tá? Ó Rente o que a gente já desenhou, tá? E aí, ó O que que eu vou fazer aqui agora? Levanta aqui um pouquinho o papelão, ó Dá uma forcinha com a faca, ó E é só empurrar, tá? Ó Tá certo, ó Já temos aqui o nosso primeiro Aliás, o segundo, né? Círculo feito, ó Tá certo? Aqui Vocês vêm com a tesourinha, ó Tá certo? Ó É só cortar aqui, tá? Ó Tá bom? E assim a gente vai fazer com todos os outros E eu já volto com vocês Meus amores, ó Então aqui a nossa primeira etapa Do papelão já tá prontinha, tá? Então eu vou pegar aqui, ó Pra ficar igualzinho, tá? Pra não ter erro quando eu cortar Vou pôr meu papelão aqui, ó Tá? E vou Tá fazendo o círculo aqui Cortando, tá? Ó Ó Tá? Então eu vou fazer aqui em todo, ó Tá? O EVA Tá certo? Então, ó Ó Tá? Vou desenhar aqui todo o EVA E eu já volto com vocês Pra gente tá cortando aqui Tá certo? O As nossas bolinhas aqui Pra poder tá Fazendo o Pop It Tá bom? Desenhamos aqui também Tá certo? O No nosso EVA As bolinhas, tá? Vou pegar minha tesourinha de ponta Porque aqui não tem segredo, tá pessoal? É só forçar um pouquinho, ó Tá? E aí a gente vai cortando aqui, ó Tá? Ó As bolinhas aqui Um minuto, pessoal Pessoal, já cortei aqui, tá? O EVA, ó Tá? E o papelão, ó Tá? Ele tem que ficar na mesma proporção, ó Tá certo? Ó Tem que ficar desse jeitinho aqui Tá bom? E agora, pessoal, tá? Eu vou fazer mais um EVA Tá certo? Tá? Pra pôr embaixo, tá bom? Então eu vou desenhar e cortar Do mesmo jeito que eu fiz em cima Eu vou fazer embaixo Tá certo? Então eu vou fazer aqui Aí eu volto com vocês Pra gente dar continuidade No nosso trabalho Que é, né? A... O restante do brinquedinho Tá bom? Pessoal, nós vamos precisar aqui, ó De um tubete Bolinha de gude Tá certo? Não é aquele esbulicão, não Tá? Uma bolinha de gude normal Tá, ó E vou precisar também Como eu já mostrei pra vocês A prancha Que já tá ligada, tá? E cola quente Que a gente vai usar depois Tá bom? Tô usando régua aqui, tá? Meus amores Agora com o nosso material aqui, ó Tá? Eu vou pegar aqui o nosso EVA Tá? Eu vou medir, pessoal, tá? Eu preciso, tá? De um EVA de 14 centímetros, tá? Ele tem 14 centímetros, tá? De comprimento, tá certo? Corto a tira de 14 centímetros, tá? Por 7, tá? Então vai ter 14 E eu vou dividir no meio 14 Pra ficar 7 centímetros do lado E 7 do outro Tá certo? Então vamos lá Vou precisar também de um palito de dente Pra tá riscando o nosso EVA, tá bom? Ó, pessoal Risquei Tá? E risquei aqui também no meio, tá? Ó Tá? Ó Agora eu vou cortar, tá bom? Nessa parte aqui, ó Vocês vão ter que chamar o adulto pra fazer, tá? Não pode deixar criança, tá? Porque a prancha é quente, ó Tá? Vocês vão pegar aqui, ó Tá? Vão esquentar o EVA, ó De um lado Ai, meu Deus do céu Ó Apertei até no botão errado da minha prancha aqui, ó Ó Tá? Vão esquentar, ó Ele vai ficar bem molinho, ó Tá? Vai ficar bem fácil de trabalhar com ele Aí Ó Vou pegar aqui, ó A minha bolinha, tá? Vou fazer isso aqui com a minha bolinha, ó Tá? E vou fazer isso aqui com o meu tubete, ó Tá? Ó lá Tá? E vai ficando assim, ó Tá certo? Aí Ó É assim que ele vai ficar, tá bom? Aqui a gente corta só os excessinhos do lado assim, ó Ó Aí, ó Aí, ó Pessoal Ele fica assim, tá bom? Eu vou fazer com todos agora, tá? Já fiz um aqui, ó Tá? Com todos E eu já volto com vocês Tendo a continuidade no nosso pop it, tá bom? Pera aí Meus amores, ó Estamos aqui pra terminar o nosso pop it, tá certo? Ó Pop it, né? E eu troquei de roupa, tá? Porque já é outro dia, tá pessoal? Então assim, tá? É... Que eu não deu pra gravar tudo no mesmo dia Porquanto Final de semana eu trabalhei bastante Fiz encomendas, tá bom? Então Aí eu vim terminar com vocês aqui Então aqui eu já posicionei, ó Tá? O meu EVA em cima do papelão Tá certo, ó E vou agora começar a nossa colagem, tá? Eu tenho aqui, ó Cola quente, tá? Já tá bem aquecida Aí, ó Vou me certificar que tá certinho aqui, ó Tá? E vou começar passando a nossa cola quente, ó Ó Vou colar aqui, ó E aí Eu vou colar a parte de baixo também, ó Tá certo, ó Ó Vou colar aqui, ó Tá certo, ó E aí Vai ficar somente Aperta bem, tá? Certifique que tá bem coladinho Aperta bem, ó Tá bom, ó Tira o excesso da cola Vou agora colar só esse pedacinho aqui Pra gente dar continuidade O nosso brinquedinho já vai ficando assim, ó Tomando a sua forma, tá? Agora o que eu vou fazer aqui, ó Vou pegar, ó Vou passar aqui, ó A cola Tá? Vou pegar o EVA que nós fez o... Né? O brinquedinho aqui, tá? E vou colar ele aqui, ó Tá? E ele vai ficando assim, ó Tá certo? Ó Tá? Aí, ó Vou colar bem coladinho aqui, tá? Vou tirar o excesso, tá? Pegamento de tesoura aqui Vou tirar o excesso, ó Tá? E vou ir colando Tá certo, ó? E já temos a primeira Ó Prontinha aqui Tá bom? Vai ficando assim, tá? Agora a gente vai colar aqui, ó A nossa pecinha azul Tá certo, ó? Aí já é colado do lado errado já Ó Não tem segredo, tá? É a mesma coisa Pra passar a cola quente, ó Tá? Encaixar ele aqui, ó Tá certo? E colar, ó Deixa eu ver um pouquinho de cola aqui Que a gente tira o excesso Depois que secar eu tiro o excesso, ó Cola bem aqui E a gente corta o que fica aqui, tá? O excesso a gente tira, tá? A gente corta, ó Olha lá Tá bom? Pessoal, ó Terminamos aqui a nossa frente A gente vai aqui pra parte de trás, tá? Vou posicionar aqui, tá? Vou colocar na posição certinha dele Tá certo, ó? E vou colar como eu colei a frente Tá bom, ó? Então ele vai ficar coladinho Do mesmo jeito que eu colei a frente Eu vou colar aqui atrás, tá? Vou fazer isso aqui, ó E vou passando cola aqui, ó Uma bagunça Ó Aí, ó Apertar bem aqui, ó Tá certo, ó Ó Tá? E vou colando agora Tá bom, ó? E ele vai ficando assim, ó Tá? Então vamos lá Ó, pessoal Cortei aqui, ó Tá? A fitinha, tá? Com EVA, ó Tá? Bem fininha assim, ó Tá? Eu medi aqui, ó Cortei, rente aqui Tá certo, ó E agora eu vou colar aqui Em volta dele todo Tá? Pra fazer o nosso acabamento Do brinquedo, tá? Ó o nosso brinquedinho Como ficou bonitinho, tá bom? Então vamos lá É só colar agora Terminamos aqui, ó O nosso brinquedinho, tá? E olha só, ó Ó Ó Tá, ó Ele pôs, ó Ó Ó Tá certo, ó Nossa, pessoal Legal, hein? Ó lá Ó Que legal É, hein? Ó Pra dentro Pra fora Ó Pronto Tá vendo só? E com tudo reciclado, tá, pessoal? Então assim, ó Nossa Vale muito a pena Tá fazendo Tá? Principalmente quem tem material em casa Tá certo? Porque assim Vocês vão fazer um reciclado aí Que vira uma diversão Tá certo? Então essa aqui foi a ideia de hoje Tá? Espero que vocês gostem Pra tenham gostado, né? Pra Especial dia das crianças Ainda dá tempo de vocês fazerem, tá? Então corra aí Já faço de vocês, ó Ó Ó Ó Ó Ó Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau